Meu Senhor, a Tua Palavra diz que ela chamou pelo Teu nome, o Deus que vê, o Senhor vê a dor e a aflição. Às vezes, quando estamos vivendo momentos difíceis na vida, nos sentimos sozinhos, meu Pai. Até porque, na hora da perda, da dor, da aflição, todos viram as costas, todos se afastam. Amigos ou peseu dos amigos, não sei, familiares, pessoas que estavam ali ao redor, quando ela está atravessando um momento de dor e desespero, é como se ela tivesse uma doença contagiosa. Todo mundo sai de perto, e aí as pessoas vivem na solidão. Parece que nesse mundo ela não tem ninguém, ela se sente como um grão de areia no oceano. Mas o Senhor é grande, meu Pai. Ela se sente pequena, pequenininha, diante do seu problema. A doença está sucumbindo ela, o câncer aterroriza. O problema que ela enfrenta, atormenta. A situação que ela está vivendo, fala pra ela, agora é o seu fim. É o seu fim. Agora você não escapa. Agora você não vai conseguir vencer. E ela se sente derrotada. Ela se sente esmagada, humilhada, destruída. Mas o Senhor vê a dor dela, o Senhor vê a aflição, o Senhor vê a amargura, o Senhor vê o desespero, o Senhor vê, meu Pai, a situação que ela está vivendo. Então eu invoco o teu nome agora. Remova, meu Pai, a dor da alma dela com o sopro do seu espírito. Remova esses traumas, esse sentimento de culpa que castiga ela. O passado que castiga ela, coisas que ela fez, que ela praticou, que ela não consegue esquecer, que ela não consegue deixar de carregar esse fardo, esse peso. Remova, meu Pai. Dê paz à consciência dela. Dê um coração, meu Pai, tranquilo. Uma alma acalmada pelo teu espírito. Eu oro por todos, meu Senhor. Eu intercedo por todos, os desesperados, os angustiados, os aflitos. Eu intercedo por todos aqueles que precisam de luz, de força, precisam da vitória. Eu incluo nessa oração o nome da Marta Lopes, do Eduardo Martins, da Ivone, que está com câncer, meu Pai. Eu peço, remova, em nome de Jesus, seja curada, Ivone, pelo Espírito do Deus Altíssimo, da Daniele, da Silva Oliver, da Débora da Silva, a Roseli Ramos, o Daniel, a Fabiola, o Rafael, a Luana, a Andresa. Meu Pai, eu incluo para a oração o nome da Rosa, da Natália, do Douglas. Eu incluo para a oração o nome do Alex, do Israel, do Geraldo, da Lígia, da Guimara, a Dulce, a Mônica, a Emily. São tantas pessoas, são tantos nomes. Leia todos eles, veja a necessidade de cada um e faz o milagre agora, meu Pai. Faz o milagre na vida de todos nesse momento, é o que eu lhe peço. Receba a libertação, receba a alegria, receba a força, receba a luz, seja levantado pelo Espírito do Deus Altíssimo. Seja uma bênção através da fé. Eu declaro a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.